Oi pessoal, belezinha com vocês? E aí galera, como que vocês estão? Bora hoje fazer mais uma receita, na verdade é uma dica pra você que tem dúvida na hora de cozinhar o feijão, tá? Eu comprei esse feijão aqui, ó, grão gostoso, como vocês podem ver, eu nunca fiz esse feijão, eu comprei, se eu não me engano, foi no açaí daqui da minha cidade, e olha só, ele, o grão dele é um grão mais escuro, ó, eu sempre coloco de molho quando o grão é mais escuro assim, galera, ó, e eu vou testar esse feijão e vou aproveitar e mostrar essa dica pra vocês. Aqui eu vou utilizar mais ou menos duas xícaras de chá, vou separar os grãos que estão bons, de alguns grãos que estão geralmente, é, vem estragado aqui no meio, a minha xícara não é muito grande não, mas vocês podem notar aqui, ó, foi metade do pacotinho, tá? Então eu coloquei aqui na água, aí você vai cobrir com água mais ou menos até, pode ser de um a dois dedos, né, acima do feijão, já lavei o feijão pra colocar aqui também, já escolhi lavei, E aí o truque agora é você colocar ou duas rodelinhas de limão na água e deixar aqui de molho, ou substituir o limão por vinagre, tá? Coloca uma colher de sopa de vinagre e deixa aí, se você for fazer imediatamente, deixa uns 30 minutos, ai, quero fazer logo, porque eu tenho que fazer o almoço logo, aí você pode deixar de 20 a 30 minutinhos, agora se você tá com tempo, você deixa de uma hora a duas horas, o bom é que vai hidratar, né, o grão do seu feijão e vai cozinhar bem mais rápido, Só que o problema é você colocar muita água na hora do cozimento, tá? Se você colocar muita água, como ele já tá hidratado, ele não vai absorver tanta água, então o caldo vai ficar bastante lá e vai demorar muito mais tempo ali pra engrossar, e nisso o seu feijão, ele vai se desfazendo, porque ele vai cozinhando demais, então tem esse truque também, né, tem que ficar prestando atenção pra não colocar muita água na hora de cozinhar, que senão vai ficar muito caldo, e até você engrossar esse caldo, é, já vai perder o ponto do cozimento do feijão, então na hora do cozimento eu mostro pra vocês, foi descorrido, ó, ele vai ficar assim, ó, olha só que feijão bonito, galera, e aí aqui na panela de pressão, tá, eu já vou começar o feijão, é, cozinhar ele temperado, tá, mas é opcional, você pode cozinhar o feijão e depois temperar, mas, Cássia, dá certo, né, gente, a gente vai perguntar se dá certo temperar antes, não vai estragar o feijão? Não, não vai estragar, se você não se importa em comer o feijão temperado, a gente gosta de congelar ele e depois ir temperando, se importa de pegar o feijão, é, descongelar o feijão já temperado, aí você pode fazer essa técnica aqui, ou se não, faz ele mesmo sem o tempero e vai temperando de acordo com o que você vai comendo, tá, esse alho aqui é um alho que eu fiz aqui em casa, tá, um alho triturado que tem salsa desidratada, tem um pouco de sal, um pouquinho de azeite, também tem pimenta do reino e um pouquinho de açafrão, ele é ótimo pra fazer feijão, tá, então eu coloquei mais ou menos quase uma colher de sopa, não cheia, coloquei um pouquinho de azeite no fundo e agora eu vou refogar esse alho, também vou colocar uma folha de louro, uma folha grande, tá, fica bem gostoso o feijão, vou colocar o feijão, e vou adicionar água até cobrir. Como eu falei pra vocês que o feijão já ia estar hidratado, então você não coloca muita água, tá, eu vou colocar coisa assim de mais ou menos dois dedos, tá, é, de quantidade de água pra tá cozinhando o feijão, tá, senão vai virar aquele caldo que não vai engrossar, nunca vai demorar e vai acabar dissolvendo todo o seu feijão. Agora eu vou tampar a panela e vou deixar cozinhando por cerca de 25 minutos, tá, em fogo médio, quando pegar a pressão, conta os 25 minutinhos. Passado então aí os 25 minutos, tá, desliguei, deixei sair a pressão sozinha e olha só o resultado do feijão. Gente, o feijão fica bem clarinho, o cheiro na hora que tá cozinhando, porque já tá temperado com alho, é maravilhoso, galera. E aí eu vou ligar o fogo novamente pra deixar ela bem engrossada nesse caldo, ainda tem um pouco de caldo aqui, tá vendo? Aí vai engrossar esse caldo, se você quiser você pode pegar a dica de amassar um pouco de grão de feijão assim, ó, nas laterais, porque ele vai soltar o amido e vai ajudar a engrossar. Agora se o seu feijão não estiver engrossando de jeito nenhum, tem a dica da batata também pra você colocar no feijão, tá, que auxilia a engrossar o seu caldo. Mas agora basicamente é só colocar o sal, engrossar o caldo e o seu feijão já tá pronto, finalizado. Agora é só você colocar aquele arrozinho branco, aquela misturinha gostosa, um ovinho frito maravilhoso, E aí acompanhando esse feijão é tudo de bom. Então galera, esse é o resultado do feijão, né, que é deixado de molho, fica bem clarinho, bem gostoso, bem apetitoso, parece feijão de restaurante, aquele feijão que você olha assim e fala, gente que delícia, queria aprender a fazer, ó. Principalmente pra usar em marmitex também, ele é uma ótima opção, tá? E aí eu espero muito que você tenha gostado dessa receita, se você gostou, não esquece de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos, porque eu estou aguardando você nos próximos vídeos. Um super beijo, fica com Deus, ó, e até o próximo vídeo. Tchau, agora eu vou me servir aqui com esse feijão maravilhoso. Segue essa dica e não deixa de fazer, hein? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!